Pra cima, ei, pra cima, ei, pra cima, ei Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, não é Me diz que não podia ficar Vai ter boa fé que eu falei Eu vou fazer isso que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar, eu posso te ligar Mas eu nem sei, eu vou me Se não é eu 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 Se não é eu